Seu nome? Daniel Me conta um pouquinho da tua história com quadrinhos Bom, eu sou autor de romances e contos Minha primeira trabalho com quadrinhos foi com o Rafael A gente escreveu a K. Cachalote, que saiu esse ano E um trabalho de dois anos e meio, a gente começou em 2007 E eu sempre fui um leitor de quadrinhos, desde criança Mas eu tinha pensado em escrever para quadrinhos E eu conheci o Rafa, a gente teve uma amizade Uma sintonia criativa instantânea E decidimos trabalhar juntos Então eu fiz o roteiro da SHQ São histórias que a gente criou juntos, né? Mas, enfim, fiz o roteiro e tal, desenhou E agora tem um livro de quadrinhos no meu currículo também, né? Foi muito bacana, porque a gente ficou muito satisfeita com o resultado E depois da recepção do livro, quando foi lançado Foi acima de tudo que a gente podia imaginar E estou muito feliz por isso De que fala, Cachalote? A Cachalote são seis histórias São histórias urbanas, contemporâneas Se passam a maioria delas no Brasil, numa cidade de São Paulo Tem partes que se passam na Europa também E é muito difícil resumir o livro, porque são seis histórias que não se conectam, né? São seis narrativas diferentes, personagens completamente diferentes uns dos outros Mas eu acho que a graça do livro nasce um pouco da interação entre essas seis histórias, né? Tem alguns temas em comum, alguns sentimentos em comum E aí o livro acaba funcionando como uma unidade, né? Mas é muito difícil resumir a trama Eu acho que os leitores vão ter que ler para saber mais ou menos a trama das histórias só lendo Cara, vamos contar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo Contar a tua história como escritor, assim O que você escreveu? Bom, eu tenho quatro livros publicados, né? Um livro de contos, chamado Leitos Guardados E três romances Que se chamam Até o Dia Fica Morreu, Mãos de Cavalo e Cordineiro É isso, eu sou um ficcionista Na minha vida Cara, como é que funciona um pouquinho essa coisa Pô, eu escrevo uma história legal Como é que eu chego na editora? Como é que eu consigo publicar? É, no meu caso Como é o caso de muitos autores da minha idade Das gerações mais novas É uma mistura de estratégias, né? Eu acho que hoje em dia o escritor iniciante Usa naturalmente a internet Para começar a mostrar o trabalho Buscar um, formar um público leitor inicial, né? E depois de um tempo Tem que tentar mandar texto para concurso Mandar texto para a editora No meu caso, eu publiquei Fiz auto-publicação dos meus dois primeiros livros, né? Publiquei com o meu dinheiro Com o financiamento Se eu consegui na prefeitura de Porto Alegre Que eu sou de Porto Alegre E então eu imprimi Com os meus próprios recursos Meus dois livros Esses livros eu enviei para a imprensa Para escritores Vendi, né? Esgotei as edições E eles acabaram chegando nas mãos de editores Entre eles, o pessoal da Companhia das Letras Que gostou dos livros E aí me convidou para Eu já contrato com eles E publicava o meu próximo livro E eu acompanhei eles E agora eu publico com eles Então, eu acho Bacana Cara, vamos falar um pouquinho De como é que você escreve De o que você quer falar, assim? Ou é muito variado, assim? Como é que funciona As histórias de um papagruz? Variado Eu acho que A minha maneira de ver o mundo De pensar sobre o mundo Acaba se transformando Em histórias na minha cabeça, né? Poderia simplesmente guardar elas Não fazer nada com elas Mas depois que comecei a escrever Essa prática de pegar essas histórias Que surgem na imaginação E transformar em livros Isso tornou a minha carreira Meu ofício Minha própria vida Então, enfim Eu escrevo sobre gente Mais ou menos da minha idade Da minha geração Mas eu não tenho um tema, né? Eu acho que É um pouco As minhas histórias Que foi o resultado Da minha maneira de ver o mundo Conflitos que eu acho interessante Que as pessoas reconhecem Mas eu não tenho um tema, não Só as histórias contemporâneas Bacana Cara, quem quiser falar contigo Cara, eu li teu trabalho Curtinho Como é que começa a acontecer? É bastante fácil me encontrar na internet Eu tenho um site pessoal Chamado ranchocarding.org E tô no Twitter, coisa assim É só procurar o meu nome, né? Daniel Galera Ou ranchocarding Que é o nickname que eu uso E vai aparecer meus perfis lá No meu site tem meu e-mail As pessoas podem me fazer contato Bacana Valeu Obrigadão Agradeço Obrigado Um abraço Opa Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui Nossa fica me a banana Eu A quantidade que eu faço A quantidade que eu faço É Eu